Música Neste segmento vamos apresentar um pouco mais do passeio que fizemos em 2023 às 9 ilhas. Estas são imagens ainda da ilha do Feial. Música No último dia, nas Ilhas do Triângulo, o grupo de gente a nossa partiu da Vila da Madalena, no Pico, para a cidade da Horta, na Ilha Feial. Música A travessia de Ferry teve uma duração de 25 minutos, numa distância de 5 milhas nóticas, ou 9 quilómetros. Música No terminal da Horta, recolhemos a bagagem e seguimos para o aeroporto, em Castelo Branco, para apanhar o voo até à Ilha das Flores. Música Vamos para o Corvo e depois vamos lá ver. Esse é o plano, mas quem manda é a natureza aqui nos Iaçores e não é nós. Nós só podemos fazer os planos e depois esperar que deixem que eles aconteçam. A nossa chegada ao aeroporto começou chuva torrencial e ventos fortes. Música Os passageiros foram informados que o voo para as Flores foi cancelado devido ao mau tempo no grupo ocidental das Flores e Corvo. Assim, cancelando a continuação do passeio a estas ilhas. Música A Sata transferiu o grupo e outros passageiros para o hotel Azores Feial Garden, na Horta. Música Depois do check-in, o grupo de gente nossa teve o almoço no restaurante do hotel. Música Após o almoço, o grupo fez um passeio a pé pela avenida marginal da cidade da Horta. Música Paramos no famoso café Peter Sports, estabelecimento com mais de 100 anos. Música O Peter é uma referência internacional do mundo de etnismo e desde 1918, este lugar acolhe de braços abertos os aventureiros que atravessam o Atlântico Norte. Música Passeamos pela Marina da Horta e fomos a pé até o Porto Pinho. Música A chuva voltou e, no regresso, paramos na Igreja das Angústias, construída no local onde foi erguida a primeira irmida fundada pelo primeiro povoador da ilha, Josh Van Hertere. Música A ilha do Feial tem 172 quilómetros quadrados, uma população de 14.355 habitantes formada por 13 freguesias. Música A cidade da Horta tem cerca de 8.800 habitantes e nela se encontra a sede da Assembleia Legislativa da região autónoma dos Açores. Música A zona do Porto e da Marina da Horta é uma das mais animadas zonas da cidade, marcada pela forte presença da cultura náutica. Música Após o jantar, celebramos os anos do nosso amigo viajante António Brito. Música 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 No dia seguinte, seguimos para o aeroporto para apanhar o voo até a ilha de São Miguel e a nossa última estadia nos Açores, antes de regressar para o Canadá. Foi um passeio bonito que infelizmente terminou foi no Feial, porque acontece quando temos a programar estes passeios às nove ilhas e depois acontece mau tempo numa ou duas das ilhas e a Sata não pode lá chegar e a gente também não podemos. Não há um metro, não há um barquinho, não há nada disso para lá chegar, só não podemos, não foi possível terminar este passeio, mas vamos fazer outro em 2024. Já temos várias pessoas na lista e vocês se estiverem interessados é só pôr o seu nome na lista, depois vamos mandar toda a informação para si, para vocês fazerem então o seu depósito e depois fazerem parte do grupo. Agora, os últimos bons conselhos. Música 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 A CIDADE NO BRASIL E assim se chega às nove e meia da manhã, num bonito sábado, frio, mas bonito à mesma. A gente tem que olhar para a beleza que está por cima das nuvens cinzentas, não é? Tem certamente um céu azul e um sol a brilhar em algum lado do mundo. Obrigada a todos pela sua companhia desde as oito horas da manhã. Aqui na Tia Lene, passa a palavra aos seus amigos, como vêem o programa de gente a nossa. E bom dia todos os sábados, também nos pode ver nas redes sociais. É um prazer estar convosco. Foi um prazer estar convosco. Vou voltar para a semana. Um beijinho a todos. Bye bye. Até sábado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho